Aleluia, Aleluia, Aleluia Vim de Espírito Divino E enchei com vossos dons os corações dos piedes E acendei Deus o amor como um fogo abrazador Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Aleluia, Aleluia, Aleluia Naquele tempo Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus As portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou E pondo-se no meio deles, disse A paz esteja convosco Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou também, eu vos envio E depois de ter dito isso Soprou sobre eles e disse Recebei O Espírito Santo A quem perdoar-lhes os pecados Eles serão perdoados A quem não os perdoar-lhes Eles serão retidos Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém Amém Amém